Música Tento esquecer inutilmente Aquele beijo que trocamos Com loucura e calor Mas a chama ardente de teus lábios Queimo ainda em meus lábios E alimento meu amor Quanto mais eu tento te esquecer Mas estás presente em meu viver Vivo acorrentada e não desejo Mas confesso infelizmente Sou escrava de teu beijo Hoje ao te ver por mim passar Abraçando outra em meu lugar Penso e em meu pensamento Vejo com a miragem de desejo Que sou eu a te abraçar E nesta visão não posso crer Que a outro alguém tu possa estar Beijo desses lábios que juraram Que nasceram para me Me beijar Hoje ao te ver por mim passar Abraçando outra em meu lugar Abraçando outra em meu lugar Penso e em meu pensamento Vejo com a miragem de desejo Que sou eu a te abraçar E nesta visão não posso crer Que a outro alguém tu possa ajudar Beijo desses lábios que juraram Que nasceram para mim Beijo 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 Legenda por Sônia Ruberti